Muito bem, eu sou o Léo Leomil, estou aqui no estúdio Sonido com o Coyote, batera da Demonic. O cara também é um dos sócios aqui desse estúdio, ele vai mostrar pra gente uma batera MAPEX e um jogo de pratos dele aqui, meio sortido aqui com algumas marcas diferentes. A banda vai lançar um disco agora em setembro de 2023, está com música na rádio, na 89, a Rádio Rock aqui de São Paulo, o som está muito massa, já tem uns clipes aqui no YouTube, vale a pena conferir, ele vai mostrar alguns grooves, vai falar do kit de batera dele, tá certo? Mas antes, se inscreve no canal, deixa seu like e se for alguma dúvida, deixa um comentário aqui que eu vou pedir pra ele responder pra vocês, beleza? Fala cara, tudo bem meu velho? Tudo bom, e aí galera? Obrigado por... É um bom prazer estar aqui inclusive. Pô, prazer nosso cara, obrigado por receber a gente aqui no Sonido, eu já vim aqui gravar várias vezes, várias bandas e agora gravando com o C aqui. Da hora, irado pô, satisfação total. Meu velho, quer começar pelo quê? Pela batera, pelos pratos, pela caixa? Ah, vamos falar dessa batera nessa Mapex Armory aqui, tipo do estúdio, que inclusive tem duas dessas aqui no estúdio, em duas salas, ela fica montada com dois tons, dois surdos, só que eu uso então um bumbo de 22, que é o que eu costumo usar mesmo, um tom de 12 e o surdo de 16. Na minha batera, eu costumo usar pele mais porosa sempre, mas aqui a gente costuma usar essas clean aqui, que eu acho bem legal também, que são umas remo e tal. Quanto à estrada assim, e Demonic especificamente falando, eu sempre uso essa caixa, que aí é minha, né pessoal, que é essa Tama Star Classic aqui, japonesa, década de 90, que é muito legal, tipo, é uma caixa realmente excelente ao som, que vem pronto, inclusive na gravação a gente usou dois abafadorzinhos de gel assim, que é o que deu toda a diferença, assim, na hora de captar ali a caixa, e aí eu já adotei, já deixei também dois pele remombastador, tipo, filme simples, né cara, tipo, pra não matar tanto já essas peles duplas, já fica já bem mais mortos harmônicos, aqui no caso, como é um filme clean, ela já canta bem mais, e esse maple aqui, você vê que o aro também é, a parte de cima tem esse anel de reforço aqui no tambor, o que faz cantar, tipo, pra um caramba, aí quando você abafa, você ainda tem um puta de um volume, mas um som muito controlado, né, e a gente tá nessa vibe de uma caixa mais sequinha, né cara, e aí é isso, fica sequinho, mas não fica também, tipo, o deserto do Saara. Eu vou tocar groove de bateu aqui, ó, que na verdade é um conceito bem sequinho, chimbal sequinho, cara, e tentar fazer um punk rock dançante, né, que aí vem. Essa é a elevada da música, você tum, patum, titupá, o que a gente considera que traz muito esse feeling de dançar e tal, por esse som, e aí basicamente, sabe, quase que não tem virada, e tem um momento no meio que é bem legal, que aí rola uma lança da bateria aqui, usando os dois tons, né, tipo no caso o 12 e o 16, que é quando cai no meio ali, você vem aqui e rola isso aqui. É, o cara não é fraco não. Pô, demais o som, cara, e curti muito o som da caixa. É, essa caixa, é... Tá bem bonito esse som, hein. Ela é bem violenta, quando você faz... Ela responde... Aos rudimentos, sabe, eu uso muito também gol. Ela vem pra caramba. Quando você pega som também pleno aqui, de meio, de caixa, às vezes eu nem uso rimshot, cara, pra ficar mais gordo ainda. Porque quando você vem o rimshot, dá uma brilhada a mais. Então, sem rimshot, por exemplo. É, a maioria das vezes eu toco assim, praticamente sem rimshot, cara. Tem horas que sim, que aí eu uso a dinâmica e aí a gente estoura, tipo no show principalmente, mas às vezes eu controlo legal, sei lá, essa história do rimshot, porque às vezes a gente, né, batalha de rock em geral, fica muito viciado no rimshot. Enfim, eu tenho pensado nisso um pouco nos últimos anos, em relação ao corpo que dá você tocar a pele, só a pele, bem, sabe, bem no meio e pra mesma também pegada, cara, isso aí é uma coisa que eu mais trampo, assim, na verdade é esse lance de tentar manter a caixa firme como se tivesse comprimida mesmo, assim, sabe? Tipo, pra não ficar tendo aqueles grandes nuances de gráfico, assim. Massa. O Coyote vai falar agora dos pratos, mas antes é o seguinte, colabora com o canal, tem três formas de você colaborar com o canal. Primeira forma, se tornando um membro, ó, nome da galera que é membro do canal aqui aparecendo. Quero agradecer muito a todo mundo aqui, todo mês ali, ó, são 3 reais por mês, cara. Pra você é pouco e pra mim faz uma diferença enorme. Outra possibilidade, não quero dar dinheiro todo mês, tem o SuperTanks, o Valeu Demais, que é uma contribuição única que você faz aqui no YouTube mesmo e vai pra mim, só que o YouTube morde aí uns 20%. Então, se você não quiser dar dinheiro pro YouTube, dar dinheiro só pra mim, vou deixar meu Pix aqui embaixo na descrição do vídeo, qualquer colaboração já ajuda muito. E teu nome, ó, entra aqui na galera que apoia o canal. Valeu? Conto com você. Coiati, tô vendo que você tem vários pratos aqui, é isso? Você tem várias marcas aqui, eu sei que a vida de batera é dura, os pratos estão cada vez mais caros e a gente tem que se virar com o que dá, né? Na verdade é bem, é o meu kit sobrevivência, né? É o kit baterista brasileiro de rock que se monta com o que dá. O que aconteceu, na verdade, recentemente é que rolou uns B20, cara, super em conta dessa marca Avatar que eu nem sei se faz mais, cara. E antes da pandemia um prato desse aqui... eu achava que era um Zild, esse aqui. Não, então... Porque lembra aquela linha A, né? Cara, se você vai pelo som é um prato com custo-benefício tipo de bom, tanto que eu acho que nem vende mais porque não vi mais, mas esse prato aqui é um crash de 18, assim, cara, se não me engano na época que eu comprei um pouco antes da pandemia ela não chegava nem a 400 reais. Era tipo o prato de 300 e poucos reais. O China é a mesma coisa, mas aí eles já estão batidos da vida, né? Deixa eu ir ali do outro lado para ver. O China já fiz uma reforma aqui, mas ele está ainda com som. Mas China geralmente não quebra, né? Esse aqui está quebrando, né? Bom, você deve ter a mãozinha. Pois é, eu já fiz umas reformas. Aí tem esse também aqui que é legal também, que é B20, que é Zeus. Eu acho que é tudo mesmo a galera que faz no mesmo lugar e só monta os carimbos diferentes aí, cara. Eu tenho um Zeus em casa, um splashzinho. E aí, na verdade, ele também acabou de... Acabei de ver isso aqui. Acabei de ver um título exclusivo para o canal. Em primeira mão. É. Um racho novo no prato o que me deixa agora com uma situação para resolver. Mas... Mas ele é torto assim mesmo ou você que construiu assim na minha mão? Ele é assim mesmo. Você compra ele assim e tem esse som um pouco mais oriental, assim, uma coisa meio... E eu gravei com ele como crash aqui. Então eu uso ao invés de toco com ele. E agora tá aí assim. Agora eu vou ver o que eu faço. Porque, tipo, tem uma explosão, né? Tipo, uma vidraça quebrando, assim, quando você dá, quando você crochê com ele, né? Tipo... Tá ligado? Quase um China também. Ele vai para esse lado, assim, de som que eu gosto. Tipo, que também não tem tanto sustenho. Bateu, você parra. Depois de um tempo ele já para. Tem prato que vai embora, né? O chimbal, cara. Que esse chimbal vai ao também, cara. É o Avatar, essa série Bright aí de 14. B20, gente. B20. E num preço super em conta. Por isso eu acho que até não... Até eu fico o questionamento se o pessoal souber nos comentários aí se ainda vende Avatar em algum lugar. Porque eu lembro que ele chegou no Brasil, acho que era por volta de 2010, 11. Uma galera me falou e eu tive a oportunidade de comprar mais, assim, mais recente. Mas aí, recentemente, eu não vejo mais. Sinceramente, eu não vejo mais. Para deixar claro, isso aqui não é jabá, não. A gente não está recebendo nada para falar desses pratos aqui. Não, é. É totalmente real. aqui, né? E aí, eu tenho esse ride que na verdade eu uso só para ping. Não dá para crushear. Marca essa? É um Orion. Essa série aqui, Visios. Que, tipo, que tem um... Essa cúpula super definida que eu gosto para fazer umas batidas tipo, por exemplo, o Antistard, né? Desse disco. Que é aquele punk rock bem Ramones mesmo, assim, batida. Aí eu estou pegando mais aqui. Se eu pegar bem na cúpula, por exemplo, eu já tenho um somzão mais definidão ainda. Para fazer detalhe também, por exemplo, na sabotagem, que é o último single que saiu da banda, que tem, inclusive, Antistard também tem clipe, Visualize, é bem legal, que conta uma história, né? Bateu começa com o clipe, a gente tem o episódio 2, que seria o Bateu episódio 1. Episódio 2, Antistard, e o episódio 3, sabotagem. Por exemplo, começa com um chimbalzinho aqui assim, em semicolcheias, e aí você vai ver como é que eu faço a entrada fazendo um desenho ali na cúpula, só um detalhe, e pinta pra caramba, quer ver? Tá lá, então. E vai embora, essa levada também, que é um clássico da Demonic, né? Essas coisas com o chimbal dobrado, eu também, mesmo antes de entrar na banda, sempre gostei muito de levada com o chimbal dobrado, então, essa música tem essa vibe, e você vê, o Nath. Você dá esse pin, ele vem que vem, cara, na mix você ouve perfeitamente, então eu gosto muito desse lance de estar fazendo levadas com detalhes de raid, assim. Cara, ficou bem massa essa levada mesmo, ficou bem legal, ficou bem maior. E o Shine, quanto você usa? Aí tem vários momentos também que eu, nesse disco eu usei esse Shine aqui, ele tava mais vivão, na época que a gente gravou, eu uso, por exemplo, no final de sabotagem, tem aquele groove clássico, que é um breakdown, assim, com o Shine no contra. que é o finalzinho da sabotagem, acontece rapidinho esse compasso, na verdade, quer ver, o arranjo exato é, e já acaba, e acaba a música. Adoro o Shine, faz o modelo da porra. É isso, é isso, e aí tem muitos momentos também que eu gosto do Shine, para, por exemplo, acentuar a caixa, então você tá lá, tipo, por exemplo, em Antistag também, que já tá, aí você pode ouvir e ver o clipe, você vai ver que tem o refrão, né? Tá ligado? Esse tipo de acento. Então tem lá no Antistag também, isso aqui é o tipo de uso que eu dou, então, tanto para fazer coisas com a caixa, eu gosto muito, e para dar esse pesão também, tipo, de fazer uma levada com um super, ultra, mega, tipo, peso, tá ligado? Porque o Shine, é legal que ele pesa, ele grita, ele quebra tudo, mas não fica também um super sustain, né? É um prato, tipo, de ação rápida, você... Ele já lhe dá uma explosão e já para, então isso também, na hora da tocada, na minha opinião, fica muito mais acentuado do que um prato, por exemplo, esse Crash, que aí ele já preenche tudo, né? E aí também temos aqui, o bom e velho Colbel, né? Que tipo, ele também já é um clássico na banda, desde o primeiro disco tem levada de Colbel, eu também já usava Colbel no meu kit, antes de entrar na banda, aquela coisa, então, por isso até que eu entrei na banda, né? Porque eu acho que tem tudo a ver, assim, eu sempre gosto. Travando por causa do Colbel? Não, porque assim, pelo estilo, né? Eu já tinha essa linha de, eu gosto muito das referências que a banda tem, eu já curtia, já era amigo da Dani também, de longa data, então, acho que também por isso deu certo, porque a gente tem essa afinidade musical, né? Também, assim, ele é um LPzinho, cara, é um LP, ele não é que, eu não sei dizer qual que é o tipo do metal, mas não é aquele metal que, sabe, tem aquele acabamento que o metal é preto, né? Tipo, fosco, esse aqui já é, esse lance meio mais música latina, cumba, tal, e aí ele é bem mais aberto, ele já tá também surrado da vida, aqui, ó, não tem um pedaço dele já, aí eu tocava assim antes, aí depois eu, agora toca assim, mas hoje em dia ele não, faz anos que ele não solta nenhum pedaço, então, acho que ele vai durar bem ainda, por exemplo, na sabotagem tem coisa, mas eu acho que vai até mais legal, é falar do próximo single que vai sair, aí, é um climão de tambor no final da música, ali, e eu fiz uma coisa com o Colbel, que é isso aqui, ó, como é, fica assim, Massa, meu velho, bem legal, bem legal, é um climão, tipo, então, é nessas abordagens, e uma coisa que também acho legal falar, é dessa caixinha, dessa Gretchen, cara, uma Gretchen de 10 polegadas, uma Tomahawk, a gente vai encontrar umas levadas, que tem essa caixa, por exemplo, a única música em inglês do disco, que a gente vai lançar, tem uma parte que eu faço isso aqui, tá ligado, então é só um detalhe mesmo, assim como tem música que tem um groove já mais elaborado nela, mais específico, esse aqui, por exemplo, é o tipo de coisa que eu também faço com essa caixa, E aí quando você muda de uma pra outra, é brutal essa diferença, por exemplo, eu vou fazer a mudança, Essa coisa também é legal pra fazer virada, caramba. Também é bem divertida de fazer, usar como se fosse um tom. Eu gosto, cara, acho que dá uma puta... Ela parece aquela caixa de música eletrônica, me lembrou um pouco, tipo de prode, é, e eu deixo sem abafador, porque pra ser mesmo, muito contrastante, quando você faz, por exemplo, é legal, tipo, eu acho muito interessante, o Ghost soa bem pra caramba nela, aquele groove lá que eu tentei fazer, ainda fiz meio medíocremente, esse groove aqui da música, que é... Cara, você nem aqueceu, mas tá tudo bem, mas se isso for medíocre, então, pô, eu tô ferrado, cara, tá... Não, mas a gente não acabei, é que, mano, é que esse groove especificamente, que é assim, tipo, na minha mente, ele tem que ficar bem, 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 igualzinho, cara, eu não posso oscilar, porque senão ele não groove, cara, é mais difícil groove, eu pelo menos acho, na minha opinião, enfim. Na sua auto crítica. É, então, tipo, eu treino ele frequentemente, cara, esse groove aí, eu como assim, sentei agora na batera, ainda fico achando coisas. Quer falar do pedal, pra terminar? Vamos lá. E aí, cara, aqui... Você usa pedal simples, né? Eu gosto muito de tocar com pedal duplo, né? Só que na Demonic, eu não uso pedal duplo, nunca usei pedal duplo na Demonic, é tipo... Quer tirar ele aí, ou eu pego aqui? Não, você quer pegar aí? Não, é um DW5000. DW5000 das antigas. Das antigas, tipo... Cara, tipo, antes de ficar mais... Não sei, não é fabricado ultimamente, sabe? Eu acho que deve ser de... Cara, do começo dos 2000. 2000, 2000 e pouquinho, assim, sabe? 2003, 2004. E por que você usa ele? Quando eu comecei a tocar a bateria, cara, eu tinha um pedal que... Esse sistema de corrente simples, sabe? Cara, sem muitas... Mesmo as correntes de hoje em dia, elas são super high-tech, né? Tipo, os negócios, os pedais estão super... Com uma sensibilidade diferente, se você começou a tocar com um pedal já bem antigo. Meu pedal, o primeiro, ele era tipo um couro que segurava. Era um couro no parafuso. Uma centralzinha, tá ligado? Tipo, de chave de boca. Eu afinava com chave de boca, assim, comprei na igreja. Fui comprar com um carrinho de mão. O pedal era de couro. Então, eu acho que comecei a tocar com ele, cara, e aí, eu acho que... Aquele Pearl clássico, sabe aquele Pearl clássico? Não sei nem dizer que vinha na... Na Pearl Sport. Vocês sabem que baterias aí, que estão assistindo aquele Pearlzão clássico, tipo, que não era com a sapata interiça embaixo. Ele tinha aquele... Com aqueles ferrinhos, tá ligado? Tipo, que se enfia, assim, nos ladinhos e segura o pedal com esse ferrinho. Eu toquei muito com esses pedais. Eu me sinto mó bem com o pedal, com essa tecnologia mais antiga. Gosto muito dos modernos também, adoro e tal. Mas o peso de um pirulito também, hoje em dia, assim, hoje em dia tem todo tipo de pirulito, né? Tipo, de todos os tipos de materiais. Mas esse aqui, clássico, que é original desse pedal, ele tem um peso, assim, pra mim, que é excelente, que não é leve e não é super pesadão. Tipo, ele fica num meio termo legal. Hoje em dia tem uns que vem com a capa do Batman pra bater assim, né? Tipo, é só um... Nem pirulito, é só um... Aliás, é um pirulito daqueles... Quando você era criança, que era aqueles coloridinhos, que você chupava assim, que ele era fininho, sabe? É o que tá vindo de pirulito hoje em dia. Parece uma bolachinha. E eu gosto mais desse que tem esse corpão. E aí, eu acho muito boa a sensibilidade dele no pé. E pelo fato também de ter esse relevo no DW5000 aqui escrito, é tudo cheio de relevo. O que me dá uma... Também, uma boa, sabe? Passada de pé, que assim, eu não gosto de pedal muito liso. Quando tem os acabamentos só lisão, assim. Então, basicamente é isso. E também porque eu tenho ele, ganhei ele há um bom tempo. E falei, cara, até tinha um pedal mais moderno, só que eu falei, esse aqui, cara, pra fazer pivô e tal, ele vem som em todas as notas, sabe? Claro, você tem que ficar treinando muito pra isso acontecer, mas ele dá a possibilidade, cara, de você chegar longe. Tipo, se você gosta de tocar pivô e coisas assim também, porque ele é bruto. É isso? É isso. Obrigado. Obrigado. Valeu, Léo. Pô, Léo Leomil, sigam o Léo Leomil, caralho. Mano, eu tô fazendo um material foda. Eu já vi vários vídeos, super interessante, tipo, é difícil você ter o acesso assim tão close, né, tipo, na galera, e ele faz com todo tipo de artista, sabe? Uma coisa você saber do set é do Dennis Chamber, todo mundo vai lá no Drume, mas aqui, eu quero vir trazer, sabe, a gente dar a oportunidade da gente também mostrar o nosso trampo. Acho sensacional, então, muito obrigado, viu? Obrigado. Valeu, galera. Valeu. 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 E aí,